Estou passando aqui a Gênios Davamol, convidando você e toda a clientela do Davamol para participar amanhã, dia de São Pedro, grandes festas, essa comemoração na loja com grandes promoções imperdíveis, vamos ter comida típica, vamos ter música ao vivo vamos ter cantor, vamos ter o baião, vamos ter até o Homem-Aranha comemorando o dia de São Pedro é um dia festivo, então venha para o Davamol, o jeito fácil de comprar